Um grave acidente matou um homem de 35 anos na MG111, na região da Zona da Mata. Nossa, meu Deus do céu. Isso aí era uma moto? O Washington Pereira de Oliveira era o piloto de uma motocicleta e em uma manobra arriscada de ultrapassagem colidiu na lateral deste veículo que seguia na direção contrária. É só lembrar o pessoal de casa que quando a gente fala assim, uma manobra na direção contrária, a gente tá falando de acordo com o que tá no boletim de ocorrência, gente. Eu não estava no local desse acidente, mas testemunha relata para a polícia, e é exatamente o que eu tô falando aqui, testemunhas contaram que o impacto fez o condutor e a moto serem lançadas à margem da rodovia. O SAMU foi acionado e chegando ao local constatou a morte de Washington, que trabalhava no plano de recomposição das aprendizagens da Superintendência Regional de Ensino de Manhoa Sul. Mas que tragédia! Que tragédia, né, gente? O corpo foi liberado ao IML da cidade. Nossos sentimentos aos familiares, né? É muito triste a forma como temos perdido pessoas, assim. Não sei qual dia da semana, mas na semana passada a gente contou de uma pessoa também conhecida aqui de Valadares, né? Que morreu decorrente de um acidente de moto, né? Sempre nós temos que falar disso aqui, ainda mais na rodovia, gente. É muito triste. Muito triste.